A questão não é se nós devemos ou não lermos a palavra, orarmos diariamente, buscarmos um grupo pequeno, estarmos numa comunidade cristã, procurarmos viver como Jesus. A questão é qual é a motivação pela qual a gente faz isso. Existem pessoas que entendem assim, nós somos salvos pela graça, mas agora para nós nos tornarmos como Jesus, tudo depende de nós, então é pelas obras e passa a viver a opressão da qual Jesus o libertou. Mas se você compreender que nós somos salvos pela graça e nós somos transformados pelo poder dessa graça, a motivação muda e é interessante, algumas pessoas às vezes me param e dizem assim, Ricardo, eu não consigo entender porque que em quase todas as suas mensagens você arruma um jeito de nos relembrar da cruz, o que aconteceu na cruz? Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. A transformação efetiva que Deus quer ver nas nossas vidas, não é uma transformação decorrente do nosso medo, mas uma transformação decorrente da nossa imensa gratidão pelo que Ele fez. E quando nós nos lembramos e relembramos, seja numa mensagem, seja através da ceia, acerca do que Jesus fez por nós, o amor de Deus, a graça de Cristo oferecida naquela cruz, nos move, nos constrange a transformação.